Só você E aí E aí E aí E aí Estão a fazer playboy Vamos lá agora você E aí 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 Diga amigo Diga como está você Que tu te chiva na minha Chega em ouvir Vou dar-lhe a minha viola Para tocar outra vez Vou dar-lhe a minha viola Para tocar outra vez E aí 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 O seu valor no dia não se mostrou Que todo manhã te movia, cansou Miguel, só você sabia, tocar um jantô Miguel, só você sabia, tocar um jantô Yeah, yeah Vinha mãe e vigente para aprender Mola logo a sua ideia é a bonita valer Hoje em 1815 o caminho dos não voltam ver Hoje em 1815 o caminho dos não voltam ver Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, 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 yeah Tanto há que se ouvir a minha espalda Também ali há uma língua para acompanhar À noite na combaixada e há amigos ainda recordar À noite na combaixada e há amigos ainda recordar E aí 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 Ó, barra, boi, envem, bly é ligado e Fui, eça, lá, nafim, bando, chutar e Eu sou, tu, eu, meni, e, perdi Eu não tenho assim, bom, eu ouvi A gente não me lembra, mas eu não vou ouvir você Yeah, yeah Yeah, yeah E aí E aí Yeah, yeah 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 Muito obrigado.